Após estudos, o governo de Minas identifica a região do norte de Minas como produtora do mel de Aroeira. O reconhecimento acontece por meio da publicação da portaria número 1909 do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Para reconhecer a identificação geográfica, o IMA considerou a área contínua com presença da Aroeira, a condição climática favorável e a presença de arranjos produtivos de apicultores no norte de Minas. O mel de Aroeira é um tipo de mel de abelha apis melifera, muito característico do norte de Minas. O estudo, desenvolvido por pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias, evidenciou o potencial do mel de Aroeira produzido no norte de Minas para uso terapêutico, contribuindo para a agregação de valor e comercialização. Após o reconhecimento pelo Estado, o pedido de indicação geográfica vai ser enviado para avaliação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Minas Gerais já tem a denominação de origem do café do Cerrado, da cachaça de Salinas e dos queijos Canastra e do Cerro.